e fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim hoje trazendo mais uma dica bem rápida tá bom aqui é um inscrito do canal é o marcos ele me perguntou o seguinte m como que eu faço para poder mover uma track mid para a de cima ou seja vamos supor eu criei aqui né vou deixar até aqui ó eu criei aqui duas track mid né e eu quero mover esse arquivo do mid aqui para cima é assim ó você vai vir aqui na track né no caso suponhamos que aqui a track tá inteira correto e você quer essas notas aqui você quer ela aqui no meio então você vai vir aqui aperta a letra s do seu teclado pronto aí você vem aqui também aperta a letra s do seu teclado aí o que o que aconteceu em óbvio você cortou essa parte aqui aí você tira ela você pega essa daqui ó com o mouse fica com o lado esquerdo do seu mouse aperta e segura aí você vai aí você vai ter um movimento aqui no mid né e você vem aqui coloca pronta aí você não quer essa parte de baixo você vem aqui deleta pronto aí o seu instrumento vai tá tocando aqui tudo bonitinho tá vendo as notas já vai tá diferentes ó viu é muito simples cara tá bom então é isso já deixa aquele lá aqui tá bom se você é novo por aqui já seja muito bem-vindo se inscreva no canal ativo sininho todos os dias meio-dia vídeo novo aqui no canal